A minha grande sugestão é comece fazendo algo, sim! Aí você fala, poxa, mas o que? Procura ver o que você gosta de fazer, de repente você não quer fazer um jogo completo, você só quer criar personagens, ou fazer texturas, ou criar ambientes, que é o level design, ou de repente só programar, só para é programação. Então assim, primeiro você tem o que você gosta realmente de fazer. Primeiro e segundo, aprenda a fazer. Então de repente você só brincou de programação e gosta de programação, então só faça, procure se especializar em programação. Você de repente gosta de personagem, criar ideias, personagens, figurinos, enfim, você gosta de coisas, por exemplo, em 2D, exatamente em 2D. E aí você tem que se especializar no editor de imagens e no programa de ilustração, enfim, cada área, cada segmento, só para você ter uma ideia, no mercado de desenvolvimento de jogos digitais, tem várias profissões. Por baixo, eu vou te dizer 12. Você tem um criador de ambientes, tanto para 2D quanto para 3D, você tem profissões similares, tá? Então você tem o criador de ambientes, que é o level design, o game design, que ele cria mecânica, ele só se preocupa com a parte lógica e funcional do jogo. Ele não cria o jogo em si, ele cria as regras do jogo. É como se fosse um mestre do RPG, aquele que vai criando a narrativa. O fato é que, por exemplo, o programador, ele é responsável da toda a dinâmica, a parte, resumindo, que os comandos fazem com que a coisa aconteça. Pressiona a tecla tal, o personagem pula, pressiona a tecla X, o personagem atira, enfim, pega o potinho de magia, etc. Enfim, ele cuida da parte da dinâmica funcional. E aí você fala, poxa, mas eu não faço nem ideia, eu quero ser programador, mas nem faço ideia por onde começar. Então, você não começa já fazendo o jogo, você começa fazendo coisas pequenas, como efeitos, como pegar um item e trazer ele pra cá, fazer um item e se mover com a tecla ASWD, pega um cubinho. Você faz mecânica sem se preocupar com a parte gráfica, essa dica é pra você que quer ser programador na área de jogos. Faça pequenas coisas, coisas simples, que não envolvam nem personagens, que envolvam primitivas, esfera, cubo, cilindro e por aí vai, movimentação. Tenta fazer, escolhe primeiro o motográfico. A minha sugestão sempre é a Unity, pelo menos até o presente momento, porque roda em qualquer computador, é gratuito, é fácil, a curva de aprendizagem é extremamente rápida. Inclusive, tem vários cursos gratuitos aqui pela Cavalião, todo dia estamos alimentando o canal com cursos gratuitos, com novas aulas. Em suma, pra você que é programador, também é tranquilo, porque você, inclusive, caso você sinta a necessidade de ter elementos gráficos no ambiente, tem várias bibliotecas que são chamadas de assets na loja da Unity. E você pode conferir aqui abaixo, no link, por exemplo, de Lava Design, como está baixando essas bibliotecas. Mas, em suma, é interessante estar sempre tentando dominar a movimentação de elementos, ação, reação, itens e efeitos. E você que, de repente, não sabe nada de programação, inclusive, você não precisa saber de programação para poder desenvolver jogos hoje em dia. Principalmente na Unity, que já tem muita coisa pronta, para não dizer tudo. E tem, inclusive, um editor visual gráfico, que é o Bolt, que me permite que você faça toda a dinâmica de um jogo completo, sem saber nada de programação. Em resumo, só não faz hoje um jogo que não quer. Agora, fazer um jogo de sucesso são outros clientes. Inclusive, eu quero te deixar a dica para o curso de Marketing de Jogos, que ensina justamente você a não só divulgar e fazer o seu jogo vencedor, mas ser conhecido, fazer o seu jogo bombar. Além, é claro, você fala, mas eu não sou criativo, eu não faço ideia, eu quero fazer um jogo simples, para o meu dispositivo, de repente, móvel, e estar publicando ele na Play Store, na Apple Store, ou, de repente, na Steam. Em suma, você quer ter um caminho, um começo. E eu te encorajo a isso. E eu não digo para você que é anos não, em poucos meses. Eu já dei várias centenas de aulas presenciais em diferentes instituições acadêmicas. Normalmente, no máximo, de dois a três meses, todos os meus alunos já estavam criando jogos. Sim. Aí você fala, ah, quanto tempo, mais um mês, qual o tipo de jogo? Olha, um jogo como, por exemplo, a Turbo Raider, da Lara Craft, eu ensinava em até três meses. Então, meus alunos aprendiam a modelar o personagem, a criar o ambiente, e aplicar a programação, e tornar tudo funcional no jogo e no computador, rodando perfeitamente no computador, no máximo, em três meses. Eram aulas diárias, quatro horas diárias, tá? Ou seja, tinha um volume relevante de conteúdo, e eles também continuavam desenvolvendo nos seus lares em casa, tá? Óbvio. Aí você fala, ah, eu quero pedir uma coisa mais simples, sei lá, tipo Mario Bros., ou, enfim, Sonic. Enfim, uma coisa, plataforma, que o personagem vai lá, pega itens, pula de um lugar para o outro e passa de fase. Em até, no máximo, duas semanas dá para você fazer esse tipo de jogo. Óbvio, a gente está falando de uma fase, está falando de um jogo com centenas de fases, estou falando de, no máximo, duas semanas, ao mesmo tempo que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. É a metodologia que o Mario sempre adotou. Somos estúdio de jogos, então temos propriedade para falar. Trabalhamos há mais de três décadas no mercado. Além disso, só para você ter uma ideia, temos mais de cinco mil alunos. E todos eles, com duas semanas, em especial para jogos do ID, já estão desenvolvendo seus próprios jogos. Sim, até porque a gente dá esse suporte via videoconferência, através de diferentes programas. Por exemplo, agora o que está em alta é o Teams da Microsoft. Antes a gente usava mais o Scrap, agora o Teams da Microsoft é a bola da vez. Então estão usando o Teams da Microsoft, onde o professor e o aluno podem se ver e compartilhar e trocar dicas. Mas, em suma, o fato é que aqui no canal você tem cursos gratuitos, na biblioteca da Unity você tem Assets, que são as bibliotecas gratuitas, e você só não desenvolve se não quiser. E aí você fala, mas não sabe para onde começar? Tudo bem, tem um curso gratuito aqui de profissões de jogos, que mostra o que cada profissão faz e como você, de repente, escolher a sua. Mostra, fala sobre o mercado, etc. O curso de Game Design, que também mostra como criar seu próprio jogo, as mecânicas, a parte conceitual, a parte criativa, o tutano aqui. E o curso de Marte, que depois, de repente, você fez o seu jogo, fez a criança, pariu a criança. E aí, para fazer ela, para fazer o jogo acontecer e dar certo, como é que vai fazer? Então, esse é o de Marte de Jogos, que ensina justamente o caminho das pernas para você fazer o seu jogo, bombar, ser conhecido, e aí, enfim, estar fazendo disso, não um hobby, mas uma profissão. E aí é que se faz diferença. Então, dúvidas, dicas, fica à vontade de deixar comentários e críticas aqui abaixo, tá bom? Te vejo na próxima aula.